Bom dia pessoal, vou começar mais um vídeo com vocês. Hoje como tá a limpeza aqui, gente, hoje já é quinta-feira, né? Hoje que eu vou começar a capinar, né? Limpar um pouco desse mato, gente. Não vou conseguir limpar muito não, que tá mato pra todo lado, mas vamos começar, né? De algum lugar. E é isso. Fica lá mesmo, deixa eu pegar a cadeira pra você, peraí, que vem, né? Aqui. Olha aí. Esse aqui sendo a minha bota, gente, aqui sendo a minha bota, não dá, né? Peraí, assim. Dormir com a cadeira, não? Pode subir lá, que tá quietinho, né? É muito mato. Tá. Então, gente, tá. Isso. Acho que vão funcionar. Vamos lá. Sujando a comida passarinho. Coloquei a nossa tabla aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tem muita argila gente esparramada aqui pro chão Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou contar pra vocês, gente. Ontem nem foi quarta-feira, hoje é quinta. O dia todo, gente, não teve um sinal de internet. A Vivo não deu sinal nenhum. Enfim, ontem eu fiquei exatamente isolada. Nossa, é isso aí, gente. O difícil é isso. A gente fica assim, né? Se deu pra adoecer, alguma coisa assim, sem um... Sem ter uma internet, um telefone pra ter usado, gente, fica difícil, porque não tem como fazer nada. Achei muito ruim, tá? Bom, eu fiquei até um pouco nervosa, porque sem internet aí complica, né? Se você precisar te ligar, não tem como ligar nem nada. É difícil. Mas é assim mesmo, né? Muitas aprovações. Tchau. 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 Vou mostrar pra você, gente. Já começou a melhorar. Um pouquinho que comecei a mexer, gente, olha o tanto de mato já. Mas é isso, a gente nem parece mesmo demais, viu? Tá um calor. Tá frio não, viu? Tá bem quente. Fala, meu. O que você quer? E aí? E aqui. Se demorar mais um pouquinho Já ia ter muita água aqui no meio 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 Não tem como, né gente? Alguma coisa vai estragar Não tem jeito pra você fazer a limpeza É uma flor mesmo E aí E aí Não tem jeito de cortar, né? É melhor cortar porque... Não adianta querer preservar tudo não Se não vai dar nada Depois eu vou mostrar pra vocês O mamão aqui, gente Já tá bem maduro O passarinho descobriu eles não Tá meio fundido debaixo dessas folhas aqui Porque quando tá desse pontinho O passarinho já come tudo Dessa vez tá fundido Aí, ó, gente Não sei se dá pra escrever aí, né? Depois eu mostro pra vocês Tá cheio de pimenta E aí, ó Tem franzinho de novo Deixa eu botar Pra abrir Essa parte passada aqui Que eu consigo abrir o caminho aqui E aí Eu vou dar uma boa 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 E aí E aí Tá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha o tamanho da gás de pimenta, gente. Comenta com marinho. Vou tentar encostar ela pra trás ali, só pra não ter que arrancar ela. Ela tá bem no meio da passagem aqui. Vou fazer um esquema aqui. Pô, não, não. Já cortei ela, gente. Aqui a conta dela aqui, foi a rama da outra. Já cortei. Isso aí já era. Não sei deixar aqui, não sei se ela bem de certa ou não. Então... Não sei se ela bem de certa ou não. Não sei se ela bem de certa. Não sei se ela bem de certa. Vamos lá. 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 E é isso. Vamos lá. 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 E eu não trouxe, gente, nada pra prender meu cabelo. E eu não trouxe, gente. E eu não trouxe, gente. E eu não trouxe, gente. Eita, umas lavadas. E eu não trouxe. 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 E eu 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 trouxe. Então, eu trouxe. E eu trouxe.